Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, das seis e meia até as sete horas da noite. A gente trata aqui no programa, durante todos esses dias, de segunda a sexta, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. São os assuntos que nós tratamos aqui e qualquer dúvida que o senhor ou a senhora tenham a respeito de um desses assuntos, podem mandar uma pergunta para cá. A gente sempre tem alguns especialistas aqui no programa que respondem e tiram o assunto. todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. Podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530. O nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então podem usar também a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor em pauta. hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho o prazer de receber hoje aqui duas figuras ilustres dessa área, que são o juiz do trabalho, o doutor Jorge Alberto Araújo. Tudo bem, doutor? Tudo, joia. Boa noite, boa noite aos ouvintes. Aliás, boa tarde, agora já estamos com o horário de verão terminando, já está começando a noite terceira. É. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o lançamento de um livro do doutor Jorge, que é extremamente importante e vamos inclusive sortear um aqui no programa, tá bom? Vocês fiquem antenados aí. O nosso próximo convidado, o nosso outro convidado, é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, o aniversariante da semana passada. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite, Machado, boa noite, doutor Jorge. É um prazer enorme estar retornando aqui pra casa pra responder, né, os questionamentos aí da nossa seleta audiência. Que bom. Um pouquinho mais velho, né, Machado? Mas vamos lá. Tá bom, então. Eu não entendi exatamente o que me disseram aqui. Ah, tá tudo bem, então. Então, tá beleza. Eu disse no começo do programa que o doutor Jorge Alberto Araújo, que é juiz do trabalho, está lançando um livro. E o livro é Interrogatório Eficaz, é o título do livro. Nós vamos sortear aqui no programa e eu já vou em seguida dizer como é que será feito esse sorteio. Mas eu queria conversar com o doutor Jorge, em primeiro lugar, dando os parabéns pelo lançamento do livro, dizer que a importância do seu livro está exatamente dentro da história dessa reforma trabalhista que vem agora com uma série de coisas, inclusive fazendo com que as pessoas que perdem a ação paguem os honorários advocatistas e isso aí faz com que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado na hora de pedir ou de provar. E eu gostaria de saber, além disso, doutor Jorge, se é verdade que uma pergunta bem formulada pode até decidir no processo. Exatamente. A ideia, principalmente agora a partir da reforma, é que se a parte não tem muita certeza do seu direito, o reclamante não tem muita certeza do seu direito, não tem como provar o seu direito, ele pode, inclusive, ir a sucumbir no direito e apagar os honorários para a parte contrária. Isso é uma novidade da nossa CLT, a partir da reforma, e esse livro tem essa questão exatamente em relação à prova. Aliás, não só em relação à forma de perguntar do advogado ou do juiz para as testemunhas, mas até a forma de perguntar do advogado para o seu cliente. Muitas vezes o advogado, até no afã de conseguir um processo, de conseguir algum direito, ele não chega a interrogar profundamente o seu cliente. Então, às vezes, o advogado, o cliente vem com um problema, o advogado não investiga bem, não faz uma investigação mais profunda, acaba apresentando essa demanda e lá na audiência você acaba percebendo que, na verdade, a situação não é exatamente como colocado. Muitas vezes, o reclamante diz, olha, eu fazia, eu trabalhava muito além do horário. Daí o advogado diz, bom, então eu vou pedir horas extras. Só que ele não perguntou assim, e tu recebia as horas extras e daqui a pouco ele recebia. Então, a falta do diálogo, a falta da pergunta bem colocada, colocada oportunamente, às vezes até na nossa vida, às vezes quando a gente vai com o consumidor, que é o caso aqui, às vezes a gente perguntar bem acerca do produto que a gente está consumindo, às vezes, evita grandes dissabores. Bom, então eu quero aproveitar aqui. O livro é esse que está aqui. Estou mostrando para vocês o livro do doutor Jorge, que é esse que está aqui, e que nós vamos sortear hoje um exemplar desse livro. A partir de agora, o primeiro telespectador que ligar para o nosso telefone 3230 1530, e a sua ligação no 3230 1530, vai receber um livro autografado do doutor Jorge, tá bom? Então, ligue para cá a partir de agora, começou, tá bom? Então, tá. Doutor Marcelo, vou fazer uma primeira pergunta para o senhor também, acho que eu conversei bastante aqui com o doutor Jorge, tá? E nós temos que dividir o nosso tempo aqui, porque ele não é muito grande. O André, aqui de Porto Alegre, começou a trabalhar no dia 11 de 12 de 2017, em contrato de 30 dias. Era para encerrar no dia 9 de janeiro de 2018, então não era 30 dias, há 30 dias, sim. Mas foi demitido um dia antes, no dia 8 de janeiro. Ele quer saber se tem direito ao 13º proporcional ou aviso prévio. Machado, a única certeza que eu tenho é que alguém do RH dessa empresa não contou corretamente. Eu atendi, olha, quando eu preciso me aperto, eu conto nos dedos, tá? Pelo período que ele alega que ficou, ele ficou apenas 29 dias. Então, estaria faltando um dia para completar o prazo desse contrato de experiência. E aí ele nos pergunta, quais são os meus direitos? Ele pergunta se vai ter direito ao 13º e ao aviso prévio. Vamos começar pelo 13º salário. Do ano de 2017, porque afinal de contas ele trabalhou lá desde 11 de 12 de 2017, então ele trabalhou durante 19 dias no mês de dezembro de 2017, é indiscutível. Ele vai ter direito ao 13º salário, um 12 avos, relativos ao ano de 2017. Em relação aos 8 dias de trabalho em janeiro, isso não vai gerar a ele uma fração do 13º salário. Por quê? Porque somente frações de 15 ou mais dias dentro do mesmo mês, elas vão servir para termos uma fração do 13º salário. Não é o caso. Ele trabalhou apenas 8 dias em janeiro, portanto ele não terá direito ao 13º salário proporcional relativo ao ano de 2018. Bom, em relação ao aviso prévio, aí vai depender. Depender do quê? Daquilo que estiver escrito no seu contrato. Se no seu contrato tiver uma previsão lá numa cláusula, assegurando às partes o direito de rescisão antecipada, aí sim você vai ter direito ao aviso prévio, porque foi rescindido antecipadamente. O aviso prévio, se não me engano, tem até uma súmula disso, a súmula 163 do TST, dizendo que nessas hipóteses de rescisão antecipada do contrato de experiência, terá direito sim ao aviso prévio. Agora, se o seu contrato não contiver essa cláusula, bom, aí ele cai numa regra geral do artigo 479 da CLT, que diz que aquele que pretende rescindir o contrato antecipadamente deverá remunerar outra parte na razão de 50% do período faltante. Nesse caso, faltava só um dia. Então, aí a empresa teria que pagar 50% de um dia de trabalho. Então, a resposta é essa. O aviso prévio vai depender. E o décimo terceiro salário de 2017 tem direito e de 2018 não vai ter direito. Só um comentário. Por favor. É que, normalmente, eu acho que a empresa até contou certo, porque a gente tem uma jurisprudência muito antiga em relação a quando passa um dia, também por contar errado. Então, às vezes, acontece de despedir ao invés de no 30, no 30º dia, desperte no 31, mas daí também é um erro de conta. Então, a jurisprudência, a rigor, se a gente fosse ser extremamente formalista, como passou dos 30 dias, se transforma um contrato que era para prazo determinado em prazo indeterminado. Então, daí seriam devidos aviso prévio, décimo terceiro, todas as parcelas recisórias. Então, a empresa foi previdente ao dizer assim, não, vamos botar nos 29, que daí não tem erro. Exatamente. Nesse caso, foi 29 dias e, às vezes, o mês tem 29 dias e a pessoa conta com 30 dias. Então, tem que ter muito cuidado nessa hora de fazer a contagem correta do prazo do contrato a prazo determinado. Doutor Jorge, eu tenho uma pergunta aqui, que ela já foi levada ao ar, já foi feita aqui, já foi respondida. Mas o telespectador insiste, volta com a pergunta e eu vou aproveitar a sua presença aqui no programa para fazê-la novamente. É o Sérgio, que mora na cidade de Guaíba. Ele gostaria de saber se uma advogada pode ficar de posse de um processo trabalhista que defendeu quando estava no sindicato, de onde já foi demitida. A causa já foi ganha por ela em 2015, quando já tinha saído do sindicato. Mas a dúvida é se ela pode cobrar honorários porque era uma causa coletiva via sindicato. Essa é uma questão bem complexa, que ela envolve diversas variáveis que nós não temos presentes. Então, há algum tempo atrás, hoje em dia é um pouco menos comum o advogado que era de fato empregado do sindicato. O advogado era empregado, carteira assinada, recebia um salário fixo do sindicato. E os honorários assistenciais, que daí nesse caso eram devidos honorários assistenciais de 15%, eles iam para o sindicato. Então, se o advogado recebia, se o processo fosse procedente, os honorários de 15% eram apurados e o sindicato recebia esse valor. Nesse caso, eu não sei se a questão demitida aqui se diz, é demitida no termo técnico, de que ela era seletista, ela era empregada e saiu, ou se ela era advogada do sindicato, tinha algum tipo de contrato autônomo, algum contrato, e foi de alguma forma rescindido. Então, daí já tem essa complicação. A questão dos honorários, daí também tem que saber como era negociado, qual era o tipo de contrato que ela tinha com o sindicato em relação aos honorários. Em princípio, o advogado que trabalha no processo, ainda que ele deixe o processo no seu curso, ele vai ter a proporcionalidade dos honorários, não dá para um advogado trabalhar todo o processo, e daí lá no final, o outro assume e recebe os honorários. Não, daí o advogado, eles têm que negociar, eles têm que estabelecer os honorários proporcionais. E, finalmente, o fato dela ter direito aos honorários. Então, se ela é advogada, se ela trabalhou pelo sindicato, os honorários que ela teria direito seriam os honorários da assistenciais. Não é possível, ou teria que haver um contrato específico, dela cobrar honorários em relação ao processo que é do sindicato. Então, são vários fatores que a gente tem que examinar, e muitas vezes a gente acaba vendo, tendo notícias a respeito de determinadas situações, e a gente, ah, isso, aquilo, mas a gente tem que saber o caso concreto, tem que saber. Por isso que o juiz só julga depois que lê os autos, a gente não pode ficar decidindo. Mas tem várias situações, em princípio pode estar regular, pode não estar regular. O que eu aconselharia? Ela ir, o Sérgio ir no sindicato, conversar com o atual advogado do sindicato, se orientar a saber se está correto, e daí o advogado, o atual advogado do sindicato, vai dar para ele a medida adequada que ele pode tomar. Está certo. Está bom, Sérgio? Então, está. Se tiver alguma dúvida, Sérgio, por favor, não te acanha. Volta para cá e pergunta novamente. Nada pior do que ficar com uma dúvida em relação a essa. Claro. A gente está aqui exatamente para tentar esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor Marcelo, o Cláudio mora aqui em Porto Alegre. Ele trabalhou 32 anos em três empresas no polo petroquímico e foi demitido. Ele tinha um plano de saúde de uma empresa que nós não vamos dizer o nome, mas que está aqui. Por convenção, a empresa deveria manter as mesmas condições do plano de saúde oferecido, mas não o fez. Foi negociar com essa empresa e o preço cobrado é o do mercado, e não o que era descontado em contra-cheque. Entrou na justiça e foi dado a liminar, implantando o plano com o mesmo valor que era pago, que era descontado na folha de pagamento. Só que em 31 de janeiro, a juíza cancelou a liminar em função de nova normativa da ANS, de dezembro de 2017. E fiquei sem plano de saúde. O cara que trabalhou 32 anos já não deve ser muito criança, né? Então, ele quer saber se ele pode recorrer. Boa noite, seu Cláudio. Em primeiro lugar, nós temos que fazer um esclarecimento. O direito ao plano de saúde, ele não está previsto nem na Constituição e nem na CLT. Ele está previsto nas normas coletivas, nos acordos coletivos, nas convenções coletivas de cada categoria. E ele está ali regulado, assim como está regulado também pela lei dos planos de saúde, que o doutor Bonato sabe muito melhor do que eu. Sim. Até porque é presidente de um plano de saúde. Exatamente. Então, assim, está regulado ali. Eu não sei exatamente qual empresa o senhor trabalhou. Eu vou lhe dar uma resposta em linhas gerais, certo? Como é que funciona? Aquele trabalhador que, durante o seu contrato de trabalho, contribuir, participar na despesa do plano de saúde, se ele for despedido sem justa causa, ele poderá permanecer com o seu plano de saúde nas mesmas condições. Mas o que significa nas mesmas condições? É o mesmo valor? Não. O que se entende é que nas mesmas condições, significa com a mesma cobertura, com os mesmos médicos, com a mesma modalidade, privativo, sem privativo. Isso é as mesmas condições. Isso quer dizer as mesmas condições. E por quê? Porque ele pode ficar com esse plano de saúde por até dois anos, mas ele terá daí que arcar com a parte dele, que ele já vem arcando, e com a parte que era subsidiada pelo empregador. Vamos imaginar que um plano de saúde, uma pessoa de 40 anos de idade, custe mil reais por mês. O empregador vai pagar 800, vamos imaginar, e o trabalhador tem lá descontado 200 reais. Se ele for despedido por justa causa e tiver interesse em permanecer com esse plano de saúde, ele vai ter que arcar com os 200 reais dele e mais os 800 da empresa, o que torna o plano realmente mais caro. Então, em linhas gerais, a resposta é essa. Eu não conheço exatamente o teu processo, não poderia te dizer se ainda cabe algum recurso, se já foi feito o recurso necessário, enfim. Aí eu indicaria a ele que procure o advogado responsável pelo processo, que certamente ele tem mais elementos para dar uma resposta mais conclusiva a respeito. Eu vou pedir daqui a pouco que o Jorge, que o Marcelo, que é o produtor do nosso programa, me passe o nome aqui. Nós certamente já tínhamos um vencedor, levou o livro, a primeira pessoa que ligasse para cá ganharia o livro do doutor Jorge. Então, se der, quando der, me passa o nome aqui, tá? Como é o nome? Delci Zanini. Então, é Delci Zanini, parabéns, ganhou o livro do doutor Jorge Alberto Araújo, que é interrogatório eficaz, tá bom? Vamos dar mais um livro, vamos dar mais um livro, vamos dar mais um livro, pessoal. Olha aí, o doutor Jorge hoje está com o espírito aberto, assim, festivo, alegre e feliz. Primeira pessoa que ligar a partir de agora vai ganhar um livro também, tá bom? Então, vamos lá. A Delci Zanini já ganhou um. Doutor Jorge, a Ana de São Leopoldo, ela faz a seguinte pergunta. Uma empresa pode demitir todos os funcionários e depois ficar pagando sem carteira assinada para que esses funcionários façam um plantão, por exemplo? Pois é, é uma questão bastante complicada. Principalmente porque muitas empresas não percebem, muitos empregadores não percebem que só existem duas, talvez três formas, mas duas formas principais de a pessoa prestar serviço para uma pessoa jurídica. Então, a pessoa pode prestar serviço através de carteira assinada pela CLT ou na forma de autônomo, né? E daí recebe por RPV. Essa história de ficar contratando ou pagando pessoas sem carteira assinada e sem o pagamento de RPV, isso é um caminho para ser condenado numa reclamação trabalhista. O pessoal reclama de... Ah, mas o trabalho é muito cruel e tal. É só pagar direitinho. Se precisa de alguém para trabalhar esporadicamente, sem vínculo, paga por RPV. Paga ali o valor que quer pagar por RPV, desconta para a Previdência 20% e daí está tudo ok. Nesse caso específico de que as pessoas já trabalhavam com carteira assinada, são todas despedidas e passam a trabalhar sem carteira assinada, na forma de plantão, isso demonstra uma fraude trabalhista. Porque se eles tinham um registro na carteira, se havia um vínculo de emprego e de repente o passo deixa de não ser, deixa de ter esse vínculo, o que o empresário está tentando fazer? Está tentando fazer uma fraude deixando de colocar esses empregados dentro do contrato de trabalho. Então, isso não é possível. Esse tipo de situação é uma fraude e a tendência é, inclusive, se reconhecer o tempo anterior do contrato de trabalho, então, se vai reconhecer um contrato único e se o reclamante, se o trabalhador reclamar, ele vai ter direito a esse registro da carteira, a Previdência, e acaba sendo uma condenação bem grande. Está certo. Doutor Marcelo, eu tinha mais umas perguntas para lhe fazer aqui, mas lamentavelmente nós estamos nos esgotando. e quem vai levar o segundo livro é a dona Suzana Miller. Foram duas, eu não sei se deu o Cisanini, é uma mulher também, né? E Suzana Miller também. Então, as duas ganham um livro do doutor Jorge Alberto Araújo. A mim, que apresentei esse programa e que tive o prazer muito grande de recebê-los aqui, me resta agradecer a presença do doutor Jorge, a presença do doutor Marcelo, dizer que esse programa aqui é aberto, sempre que quiserem, podem aparecer, tá? Está certo, obrigado. Nós vamos ficar muito felizes. Muito obrigado. Os livros serão autografados daqui pelo doutor Jorge e ficarão à disposição aqui na portaria da emissora, tá bem? Então, a todos vocês, muito obrigado. Amanhã, eu estarei aqui de volta, às seis e meia da tarde, vou falar sobre direito do consumidor. E comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti